A realidade no ar Passou na minha rua Na dor nos olhos do sol com seu clarão A meia-noite em densa escuridão A violência é nada Minha alma acostumada Com o imenso fragor desses canhões Fechou-se num caracol de cogitações Desato a atadura No irromper da cura Uma entre muitas coisas eu peço ao pai Afasta a indiferença as dores do caos Uma alegria cresce O coração se aquece Abrindo as portas do ser para a redenção Preenchido os cantões deste planeta Música Abreia Música 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 Música